O naipe das madeiras inclui a flauta, o oboé, o clarinete e o fagote, que é o mais grave deles. Mas existe também o contra-fagote, capaz de tocar notas ainda mais graves. Assim como o clarinete e o oboé, o fagote possui uma palheta para possibilitar a emissão de seu som, que tanto pode ser doce e lírico, quanto ágil e agressivo. O fagote é um instrumento de sopro da família das madeiras e ele é um instrumento curioso porque ele dá uma volta nele mesmo. Ele começa aqui, aliás, começa com a palheta na ponta do todel. A palheta vibração dela, que é um bambuzinho contra o outro, uma taquarezinha raspada, que é uma outra ciência de raspagem. Enfim, depois eu vou falar um pouco. Essa vibração dentro do todel, que é de metal, dentro do tubo que começa aqui e vai aumentando, que é cônico, né? Dá a volta nele mesmo embaixo e termina aqui em cima. Se ele fosse reto, totalmente reto, que nem a flauta, a clarineta, o oboé, ele mediria aproximadamente uns 2 metros e 20, o que tornaria-se impossível de tocar. Então, a grande sacação na bolação do instrumento foi essa virada, essa volta. Por isso que o nome italiano, o nefagotto, vem de feixe, de maneiras, quer dizer, até porque não é um grande feixe, são só dois pedaços, enfim. Sim, mas tem essa curva que é a característica disso. Que resolveu um problema acústico de fazer um instrumento, quer dizer, seria um oboé que é menorzinho, mais grave, né? A princípio. Na região grave, o famoso solo do Pedro Lobo, no agudo a gente poderia... O que foi aquilo? O que foi aquilo? O que foi aquilo? Obrigado.